Eu tenho uma escala aqui no Vasco que os meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra o time pequeno. Quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Eurico diz ter multado o time em 10 mil reais pela derrota por 4 a 2 no Rio São Paulo. E promete devolver esse dinheiro se o Vasco vencer o Clássico de amanhã por 3 gols de diferença. Agora contra o Fluminense, se fosse basquete, eu dava 50 de vantagem e era absolutamente tranquila a vitória. Prejuízo ao dirigente do clube, Eurico Miranda. Ele tinha ameaçado tirar parte do prêmio dos jogadores pela conquista do Rio São Paulo. O motivo? A derrota de 4 a 2 para o Fluminense durante aquele torneio. Pois é, agora pelo campeonato carioca, o Vasco sobrou em campo, goleou o rival e Eurico vai ter que pagar em dinheiro o que prometeu. Só tive a lamentar que eu vou ser obrigado a devolver um dinheiro que eu tirei dos jogadores. Porque eu prometi se ganhasse de 3 que eu ia devolver o dinheiro e aí eu tenho que cumprir.